Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro calma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade que é ser perfeição Que sonho de ser usável, que sonho de ser amável Que sonho não mudado, tá perfeito e controlável Mas se eu sinto demais, me desculpa, tá certo Ser de verdade tem um preço, eu sempre paro Ser normal, não, sem ser clichê Não ser emocionalmente independente de você Porque eu sou sempre assim Difícil de ficar, difícil de ver sem mim Desculpa se eu errei com você, gritei com você Desculpa que eu te passei mal só pra me perder Eu só queria ser normal, eu só queria ser Desculpa se eu errei com você, gritei com você Desculpa que eu te passei mal só pra me perder Eu só queria ser normal, eu só queria ser Desculpa se eu errei com você, gritei com você Eu só queria ser normal, eu só queria ser Desculpa se eu errei com você, gritei com você Desculpa se eu errei com você, não ser emocionalmente independente de você Gritei com você, não ser emocionalmente independente de você Eu só queria ser normal, eu só queria ser normal Eu só queria ser normal, eu só queria ser Desculpa se eu errei com você, gritei com você Desculpa se eu errei com você, gritei com você Eu só queria ser normal, eu só queria ser Desculpa se eu errei com você, gritei com você Desculpa se eu errei com você, gritei com você